Seja bem-vindo a mais um Minuto para a Torque, um resumo semanal de notícias da maior fábrica de motopeças da América Latina. Fique com a gente e confira o que rola nesta edição. Joaninha e o título inédito do circuito brasileiro de motocross freestyle. Paulo Steadley e a expectativa para a quinta etapa do Nacional de Velocross. E a estreia da quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross na ESPN. Gilmar Joaninha Flores é o cara no motocross freestyle. O piloto acaba de conquistar o título do circuito brasileiro, um dos poucos que ainda não tinha em seu currículo. Esta foi a primeira vez que Joaninha disputou uma temporada completa do evento, que acontece desde 2009. O pioneiro na realização de backflips no país levou a torcida ao delírio em suas voltas, provando a todos porque é referência na modalidade no país. Parabéns, Joaninha! Eu assisti a transmissão pela Rede Globo e ele arrasou mesmo! Paulo Steadley está pronto para retomar a liderança do brasileiro de Velocross. Com o segundo lugar na tabela da categoria VX1, o paranaense disputa a quinta etapa da competição com o objetivo de subir ao lugar mais alto do pódio. O evento será realizado neste fim de semana em Capão do Leão, Rio Grande do Sul. Boa sorte! Quem curte motocross não pode perder a estreia de mais um programa oficial do Campeonato Brasileiro na ISN. Nesta sexta-feira, dia 14, a emissora exibe às duas e meia da tarde os melhores momentos da quinta rodada, realizada em Aracaju, Sergipe. Perdeu algum programa anterior? Relaxa! No canal da ProTorque no YouTube você pode assistir a todos. Acesse! Falando em brasileiro de motocross, logo logo os pilotos voltam às pistas. Nos dias 29 e 30 de outubro, a cidade de Nova Alvorada, no Mato Grosso do Sul, recebe os melhores atletas do país para a realização da sexta etapa. Mas a grande expectativa é para a Superfinal, que será disputada nos dias 5 e 6 de novembro em Siqueira Campos, no Paraná. São 100 mil reais de premiação, incluindo um carro zero quilômetro. Eu estarei lá e espero você! Chega ao fim o Minuto ProTorque. Obrigada pela audiência. Mais informações em nosso site e também nos perfis nas mídias sociais. Semana que vem eu estou de volta. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho